Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês a nova FJX Horus, a nova sub aí do Warzone e graças a Deus os caras nerfaram aí a Renet né cara, então tá dando pra utilizar bastante subs agora, estão bastante competitivas, a Renet já não tá mais dominando, então a nova sub tá bem bacana de se utilizar agora, principalmente nesse setup que não só tem uma mobilidade excelente, mas também um controle de recuo muito bom, sendo excelente de se utilizar a curtas distâncias. Então espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like e se inscreverem se ainda não forem inscritos e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe que tá bem bacana de se utilizar. Começando com a boca, a gente vai tá utilizando a quebra-chamas M&A 35 Compensated pra poder auxiliar não só no recuo visual, mas principalmente no controle de recuo dela, como vocês estão reparando, a cadência dela é quase 1000 RPM, então ela atira super rápido, consequentemente o seu controle de recuo também é bem ruim, então é uma arma que pula bastante, Então por isso que a gente vai tá utilizando aqui a quebra-chamas, não só pra poder auxiliar no controle de recuo, mas também no recuo visual e principalmente também ocultar você aí do minimapa. Então aqui na boca o quebra-chamas M&A 35 Compensated. No cano a gente vai tá utilizando o cano pesado Martes pra poder auxiliar ainda mais no controle de recuo no geral, como eu disse o recuo dela é bem chato, então por isso que esse setup vai ser focado totalmente pra controle de recuo, Obviamente que a gente tem outros canos aqui pra auxiliar, principalmente aqui no alcance, mas cara, o recuo dela é insuportável, cara, não tem jeito, ela tem um recuo muito, muito chato mesmo, então por isso que eu tô utilizando o máximo possível pra poder a gente aí controlar melhor, principalmente a gunfight acima dos seus 10 metros, então aqui no cano, o cano pesado Martes. Já no carregador é obrigatório a utilização do carregador de 48 projéteis, que é um dos pontos fracos dela, né, já que ela atira super rápido, 48 projéteis é pouco pra ela, principalmente no modo quartetos, obviamente que eu vou utilizá-la no modo solo, no modo solo dá pra utilizar numa boa, mas eu acho que acima disso no modo trio e principalmente no modo quartetos, pode ser que vai te deixar na mão muitas vezes, então tenham cautela se for utilizar ela no modo quarteto, eu recomendo bem mais utilizar no modo solo, porque realmente 48 projéteis pra ela é muito pouco, já que ela atira super rápido, então por isso que é obrigatório a utilização do carregador de 48 projéteis. E no cabo a gente vai estar utilizando a empunhadura Lul 9M pra poder auxiliar ainda mais no controle de recuo, então como eu disse, essa classe é focada totalmente nisso pra maximizar o controle de recuo dela, então por isso que esse cabo vai ser extremamente importante, principalmente a gunfights a médias distâncias, então aqui no cabo a empunhadura Lul 9M. E por último, mas não menos importante, a coronha, que a gente vai estar utilizando a coronha Looper LXD pra poder maximizar o controle de recuo dela, então ela vai ter uma precisão excelente, vai ser bem mais fácil de se utilizar, principalmente nas gunfights acima dos 10 metros, só que tem um porém, vocês estão vendo que a gente não vai utilizar lente nela e a mira de ferro dela realmente não é das melhores, tá, infelizmente a mira de ferro dela é bem difícil de se acostumar, né, obviamente que eu consegui me acostumar até com ela, então pra mim até que tá numa boa, mas obviamente caso você não consiga de jeito nenhum se acostumar com a mira de ferro dela, eu recomendo você substituir o cabo por uma lente, mas infelizmente ela vai ficar com recuo chato, tá, eu já vou adiantando aqui, porque como eu disse, o recuo dela já é bem forte, então se você tirar o cabo lá pra botar a lente vai ficar ainda pior, mas pelo menos vai ser mais fácil pra você acertar os tiros, principalmente a curtas distâncias, mas no meu caso, como eu acostumei bem com a mira de ferro dela, bem entre aspas, né, porque a gente sabe que a mira de ferro é das melhores, mas enfim, eu consegui me adaptar melhor, então por isso que eu preferi utilizar aí sem lente mesmo e maximizar totalmente o controle de recuo, então aqui na coronha, coronha Looper LXD. Como eu disse, a nova sub tá bem bacana de se utilizar, principalmente depois do nerf da Renet, né, então ela não só tá com uma mobilidade muito boa nesse setup, mas principalmente o seu controle de recuo e o seu dano, que são muito bons, principalmente a curtas distâncias, até ali seus 10, 12 metros, porque acima disso vai ser um pouquinho difícil a utilização, infelizmente ela não tem um alcance muito bom, porque como eu disse, né, eu foquei totalmente pro controle de recuo, mesmo assim o recuo dela não é dos melhores, então é uma arma realmente pra você utilizar a curtas distâncias, fora também que ela não tem muita munição, né, mesmo tendo 42 projéteis, pra essa arma acaba sendo pouco, porque ela atira super rápido, então pra modos ali quartetos eu não sei se vai valer muito a pena, mas eu acho que até no modo duplas dá pra fazer um estrago sim bem bacana, principalmente na Rebirth Island, e é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês curtam a classe, e se curtirem não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem, se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe pra que mais pessoas conheçam essa classe, que tá bem bacana de se utilizar, e pelo menos pra mim é a classe mais precisa dela, porque realmente ela tem um recuo bem chato. Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo, e bora ver essa arma em ação. Você gostaria de não só ter todos os meses novas skins aí pro Warzone, fora também assistir filmes e séries, resgatar jogos aí no PC, e também ter músicas ilimitadas pra você ouvir sem anúncios, sem pagar nada? Então cara, se inscreve aí na Amazon Prime, teste grátis por 30 dias, clique aqui na descrição e no comentário fixado, ou no comentário fixado, pra você poder aí acessar essa página e iniciar o teste grátis de 30 dias. Obviamente pra você iniciar esse teste, você vai precisar de um cartão de crédito, mas não se preocupe, isso é padrão aí pra qualquer assinatura atualmente, tanto aí a Netflix, como a HBO Max, a Disney Plus, então isso é padrão, não se preocupe, e você não vai ser cobrado em nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e resgatar tudo, cara. Não só você vai poder ter frete grátis aí na Amazon, mas também usufruir de filmes e séries aí na Amazon Prime Video, e principalmente aqui na Prime Gaming, onde a gente vai resgatar não só as nossas skins aqui no Warzone, mas também conteúdo de outros jogos, como Valorant, League of Legends, Apex, fora também que todo mês você vai poder baixar vários e vários jogos, resgatar vários jogos lá na Epic Games também, jogos pagos, e também ser inscrito lá na Twitch, né? Então agora a gente vai voltar a fazer lives por lá, e todo mundo que for inscrito na Twitch vai ser considerado praticamente um membro Level 1000, então toda sexta-feira a gente vai jogar junto aí, então, cara, aproveite, 30 dias grátis, cara, não vai custar nada, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, e tudo quando você cancelar vai continuar com você, não se preocupe, então, cara, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra você aproveitar esses 30 dias grátis da Amazon e não perder mais nenhuma skin, cara, todo mês tem skin nova aí no Warzone, fora também pra você poder jogar comigo aí toda sexta-feira, que vai ser bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí essa dica, não se esqueçam mais uma vez, clica aí no link da descrição e no comentário fixado pra aproveitar aí sempre os 30 dias grátis da Amazon Prime, fechou? Então é isso, bora continuar aí com a gameplay de hoje. O que? Onde você veio? É o molequinho da E-German. Caralho, o cara é o meu rei, o Mega Blacker? Caralho, o que é isso? Pula, pula! Vixe Maria, meu. Molequinho com o kit. Sua subverta e HR-M9. O kit dos campeões. Fala aí, OBD, como você tá vendo? Você tava com uma arma melhor? Tá, beleza, boa, boa. Não tá usando o cano. Nossa, eu devia botar a cara aqui de novo. Ah, não vai botar não. O que é isso, cara? O que? O que? Mano, é o cara aqui. O que é isso, mano? Caramba, que lixo, cara. se eu vou ler aqui é voltado meu deus mas o cara vai ficar me atirando ele tava agora vamos na sub que é melhor aí a gente vai ver só vai ter cara de longe nossa mãe calma 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 qual a arma que você está usando é a sua subverter e a nova subverter na verdade antes eu estava usando a arma do chão do camarada aí quer ver que agora só vai ter cara de longe esse jogo é foda o louco ladrão acabou bala não acabou bala quantas bala aqui é cinquenta que isso meu deus do céu nossa são quarenta e oito bala a tapa e quarenta e oito bala nossa eu não posso errar então ah tá peraí calma putz não acho que é isso mesmo não sei se eu configurei errado mas acho que é só quarenta bala né é só quarenta bala mesmo eu acho que o máximo é quarenta muito curioso Ah é 48 né, ah tá, achei que eu tinha montado errado a classe, é 40 balas mesmo É 48, é 48 Preço da compra reduzido Nossa, achei que ele tinha descido Cuidado agora, a resurgência vai acabar, inimigo chegando na A.O. Minas de dispersão hostil ativa Bixi Maria Eu tô achando que tem um cara aqui embaixo, tacou até a mina Bixi Maria, o que tá acontecendo? Uou O que é isso? Ah mano, mentira Verdade Tá Não é ela, pior que essa sabia não é ruim não Nossa aí pô Meu Deus, na última bala Na última Na última bala Vai ter cara lá Tá, vamos pra cá Acho que deve ter esse cara pra cá Peraí Estação de compra aliada mobilizada Meu Deus Meu Deus, ele não faz barulho Aaaaaaah Do céu O que que tá acontecendo aqui velho? Ele não faz barulho nenhum O que está acontecendo com esse jogo? Ele não faz barulho nenhum, cara Não faz barulho nenhum Meu pai, tem um cara parado aqui Estou nervoso Eita, treta, 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 treta Mano, eu e mais um cara Meu pai Meu Deus, eu só vi a sombra do cara aqui Eu falei que é mais fácil gravar vídeo de sub, cara Está todo mundo dentro das casas parado Só assim Parado Três quilos Parado Falei, pô, é mais fácil Não sei porquê, mano Gravar vídeo de primária na Rebirth É um ódio, cara Ninguém ruxa, ninguém faz nada, mano Pelo menos Pelo menos aí vídeo de sub dá para fazer E, mano, essa sub está muito bacana Ela está bem competitiva O único problema dela Na verdade, eu acho que dois ali Seria a munição dela Eu acho que ela tem pouca munição Eu acho que para quarteto Eu não sei se viraria muito E a lente dela A mira de ferro, né A mira de ferro não é das melhores Até que eu consegui me adaptar bem Com a mira de ferro dela Por isso que eu até foquei mais Em controle de recuo Mas... Enfim, mano Ela tem bastante recuo também Então se você usar ela com mira, né Com lente Pode ser que o recuo seja bem chato Ela sem a lente Dá para focar bem Para controle de recuo Para solo É boa Mas para quarteto Eu já não sei muito Já que ela não tem muita bala Mas é isso, mano Olha a diferença de fazer um vídeo de sub E fazer um vídeo de AR, mano A primeira partida com sub Já é 28kg Tchau, tchau, tchau Obrigado.